Para de fazer aquele marketing chato do carro da pamonha, de quem fica te insistindo, de quem fica cobrando mais do que vale, de quem fica exagerando nas qualidades, de quem fica te interrompendo. Se eu não tô precisando comprar uma geladeira, você chegar pra mim e começar a me empurrar na geladeira, você, eu não quero mais te ver. Fala uma coisa, que pra esse público é muito importante que você faz melhor do que qualquer outro. Eu tô muito preocupado com a concorrência. Meu maior concorrente é o sofá na casa das pessoas. Porque líder de mercado, se não for assim, se ferra, né? Como que a gente anuncia pra uma geração que já nasce podendo pular anúncio? Boa. Pamonha, 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 pamonha de Piracicaba. Olá, pessoal. Eu sou o João Branco, sou autor desse livrão aqui, ó. Desmarketize-se. E esse é o Hotmartcast, que eu tenho o prazer de participar. Oi, oi. Mais um Hotmartcast, começando. Eu sou a Dani Bianchim. Eu sou o Alexandre Abramo. Nosso convidado de hoje já começou com tudo, né? Ela é professora, é palestrante, é autor. Já foi eleito também um dos top 10 CMOs do Brasil pela Forbes e autor do best-seller De Propósito. E, além de tudo, foi vice-presidente de marketing do McDonald's. Está com um novo livro e podcast no ar. O livro já mostrou. Os dois chamam Desmarketize-se. Eu treinei isso umas 12 vezes, cara. Pra errar. Mesmo assim, errei na abertura. E hoje a gente vai conversar pra caramba. Vamos falar sobre a história profissional do João. Vamos falar de marketing de uma forma geral. E entrar onde quer que João Branco queira entrar. Porque é o seguinte, se você procurar um conteúdo do João, eu te garanto, é bom. Porque, ó, na hora que a gente estava... A gente já é fã do seu trabalho há um tempo. Boa, obrigado. Mas, naturalmente, antes você vir, a gente ainda foi mergulhar mais em alguns conteúdos. E é sempre bom. Que legal. Então, cara, obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Imagina, é um prazer. Eu queria começar dizendo que eu não gosto do marketing do carro da pamonha, tá? Eu fiz uma homenagem aqui, mas eu não gosto desse negócio de você sair gritando pelas ruas, falando pra todo mundo. Uma coisa que a maioria das pessoas não quer escutar. E você fica insistentemente tentando convencer as pessoas a comprar alguma coisa. Pamonha, pamonha, pamonha. Apesar de gostar de pamonha. Exatamente. Agora, a gente aqui que está no mundo do marketing digital, a nossa turma gosta muito de trabalhar tráfego, de escala. E, com frequência, eles viram o carro da pamonha sim ou não, João Branco? Com certeza. Você vê que coisa louca, né? Eu sei que eu estou aqui usando o carro da pamonha como exemplo e a associação dos protetores dos carros da pamonha vai me processar depois. Os haters vão. Mas eu preciso usar um exemplo, né? De um marketing que a gente acha que funciona, porque todo mundo conhece o carro da pamonha, a pamonha de Piracicaba, no caso de São Paulo. Mas a verdade é que essa é uma estratégia de você gritar para muito mais gente que precisa, que requer um esforço e que não necessariamente tem o melhor retorno sobre investimento se você pudesse sussurrar no ouvido só de quem gosta de pamonha. Na hora que ele sabe que vai estar com vontade de pamonha, você teria um resultado muito melhor. Uma pamonha quentinha. Olha aí. Mas tá aí, eu não sou um cara de pamonha, não. Eu também não. Eu estou aqui tentando achar o benefício da pamonha, mas eu não sou pessoa da pamonha. João, vamos começar a falar para as pessoas. Se bem que antes da gente começar a entrar no episódio, eu vou fazer um disclaimer aqui, João. Você me permite um minuto? O João, nesse ano, é palestrante confirmado. Isso. Confirmado. Do Hotmart Fire. E aí, na hora que eu falo Hotmart Fire, é a primeira vez que este nome é pronunciado. Certo? É a primeira vez que este nome é pronunciado. As pessoas estavam acostumadas de a gente chamar o Fire de Fire Festival. E agora, o Fire a partir deste ano é o Hotmart Fire. Porque faz todo sentido, porque é da Hotmart. E as pessoas ficam perguntando por que não é. Então, agora é. Tá bom? É o marketing da obviedade. A partir de agora, a gente está aqui. Vamos ter o Hotmart Fire esse ano. E para as pessoas que não sabem o que é, uma vez o Pondé falou que é uma rave de conteúdo. Ó, gostei. Ele falou que é uma rave de conteúdo. Tem potencial para o marqueteiro. Tem. Tem. Então, o Hotmart Fire é um evento que a gente faz uma vez por ano. Acontece em Belo Horizonte. E a gente traz nomes dos mais variados, não só de marketing, mas de comunicação, de temas de creator economy. E levamos lá para Belo Horizonte. E as pessoas que estão nos assistindo estão convidadas para ir ver o João lá no Hotmart Fire esse ano. O que você pretende falar lá esse ano? Você nem pensou nisso ainda? Porque nós temos tempo. É agosto. É final de agosto. Bom, o que eu posso deixar de spoiler aí é que, assim, festival com novo nome, novos palestrantes, novos conteúdos, né? Então, eu vou estar lá pela primeira vez. Eu não vou lá para ser um palestrante com avaliação média, né? Eu quero que vocês fiquem felizes. Eu quero que a pessoa que participou e vocês fale assim, eu quero o João todo ano nesse negócio aqui. Então, eu vou dar o meu melhor. NPS. Zona de excelência. Primeiro lugar, zona de excelência para João Branco. Então, se você quer assistir o João, vá lá, porque vai ser espetacular. E agora, cara, vamos começar a falar do seu momento, tá bom? Acho que a gente pode falar da sua carreira de uma forma geral, mas vamos falar um pouquinho do seu momento. Vamos começar falando do livro, cara. Bora. Porque... Falar da carreira é chato. É chato. E você já falou outras vezes. Então, assim, vamos focar no tema. Vamos lá. O que te mobiliza para poder sentar e escrever isso aqui, cara? Olha aí. Um marqueteiro falando para o pessoal se desmarketizar. É isso. Eu gosto disso. Gosto de fazer o pessoal... Por quê? Por que o marqueteiro de batata frita está falando para eu colocar propósito no trabalho? O marqueteiro de batata frita é muito bom. Por que o cara que ganha prêmio de melhor marqueteiro do Brasil fala para desmarketizar? Mas eu acho que é nessas tensões aí que o pessoal presta atenção. É marketing também, é isso? Claro. Eu não estou falando para você parar de fazer marketing. Estou falando para você fazer um marketing diferente. Um marketing que é novo e que não parece marketing. Alguém que aprendeu na prática que ao desmarketizar um pouquinho McDonald's e fazer virar Mac... Não é que desmarketizou completo. Desmarketizou um pouquinho. Um pouquinho. Já melhorou tanto. Já ficou uma marca mais brilhante, menos empoeirada, mais conectada, que gera mais identificação. E que faz toda uma nova geração de clientes que está chegando aí que espera isso se conectar de uma maneira mais profunda com a sua marca. E eu acho que a gente, qualquer marca, consegue fazer isso. Então eu estou fazendo esse convite aqui, pessoal. Para de fazer aquele marketing chato do carro da pamonha. De quem fica te insistindo. De quem fica cobrando mais do que vale. De quem fica exagerando nas qualidades. De quem fica te interrompendo no meio. Imagina estar lá os participantes do Hot Might Fire Festival. Prestando atenção na palestra do João Branco. Está gostando demais. Está lá empolgado. De repente vira um cara do lado com aquele gelzão no cabelo, terno e gravata. Vossa Senhoria me permitiria divulgar aqui o lançamento imobiliário do ano. Ah, não é lugar, não é hora, não é momento, não é nada disso. Se para você isso aí é marketing, para de fazer marketing. Vamos fazer outra coisa. E essa outra coisa está funcionando melhor. Genial. E é muito puxando para um lado de humanização também, né? De deixar um conteúdo relacionável. Ou que o Abramo, se gostasse de pamonha, ele ia ver o cochicho da pamonha, ele ia se interessar, né? Algo que um amigo faria. Aham. Assim, pergunte para você mesmo. O que a sua marca está fazendo pelo seu consumidor, pelo seu cliente? Um amigo faria? Um amigo te ligaria seis horas da manhã para oferecer um upgrade num pacote de dados? Nossa, cara. Um amigo te mandaria 500 e-mails por dia oferecendo uma viagem para a Tailândia, sendo que você morre de medo de avião? Um amigo ficaria te insistindo veementemente para você comprar lá um presente para o dia das mães, sendo que você já nem tem mais sua mãezinha? Tem mãe. Puxa vida, se um amigo não faria isso, por que só a marca faz? Então, pensa como uma pessoa que não está lá para vender, não está lá só olhando para o seu bolso, não está lá só interesseiro. Está lá para te ajudar, para te servir, para estender uma mão, para te amar. A marca existe para melhorar a sua vida um pouquinho, para deixar alguma coisa na sua vida. Um pouquinho mais fácil, mais gostosa, mais econômica, mais simples, mais bonita ou com menos dor. É para isso. Não é para ficar... Ah, vou te extorquir aqui, entendeu? Então, chega desse marketing. Cara, outro dia eu tocou o telefone na minha casa, 7h48 da manhã. Que agradável. De sábado. Melhorou. Para me vender um seguro, cara. Cara, eu acho que eu nunca fiquei tão puto. Você sabe por quê? Eu trabalho muito, cara. Meu filho é um moleque que dorme até mais tarde. Então, se ele tem tempo para dormir, ele dorme até mais tarde. Então, cara, eu também posso dormir até mais tarde, sábado e domingo. Cara, você se acordado por uma empresa querendo te vender seguro, 7h48 da manhã de sábado, cara. Começa a dar raiva de sábado, cara. Agora, eu tenho certeza que na hora que eles olham lá o gráfico de venda, vende. Deve vender, entendeu? Só que assim... Deve se interessar. Ah, nenhum. Mas assim, cara, tem alguma conversão. Mas, cara, é uma conversão que não vale a pena, cara. Assim como quem fica olhando só custo por clique, custo por view, também chega com essas coisas. Faz a mesma coisa, né? Porque mandar push notification é muito barato, quase de graça. Sim. Então, vou mandar 500, vou mandar e-mail, também tem um custo muito barato versus produzir vídeos e não sei o que. Vou mandar 300 por dia até o fulano abrir, né? E aí, fico olhando só o custo por view, custo por clique. Ah, vou colocar no meio. Nossa, eu tenho uma raiva. Quando eu conto na história, no livro, meu primeiro filho tinha dificuldade de dormir. Aí, nossa, até hoje, só de olhar pra cara do meu filho me dá uma dorzinha nas costas. Já tem 10 anos. De lembrar desse período, né? Que ficava, demorava meia hora pegar no sono. Aí, eu colocava no YouTube, assim, música de Ninar por uma hora. Música do meio do vídeo. No meio do negócio, ele acabou de dormir. Vinha pra cá. Eu raiva dessa marca. É pra eu não querer consumir mais nada dessa marca nunca na minha vida. Isso acontece. Principalmente no YouTube. Agora, cara, como... Essa é uma boa questão. Como que a gente sabe qual que é o volume correto? Como que o marqueteiro escolhe o jeito de comunicar de um jeito mais suave, mais sussurrado possível pra pessoa certa? Como que você acha que isso acontece hoje? Eu acho que, assim, tem alguns princípios básicos aí, né? Primeiro, você tem que saber quem é o seu cliente. Qual o perfil? Essa pessoa precisa do quê? Qual é a necessidade? Qual é o interesse? Essa pessoa tá buscando o quê? Não tô falando só de perfil de dados demográficos. Se é mulher, se é homem. Se é velho, se é novo. Se é renda. É a cor do olho. E que região do Brasil. Tô falando qual é o interesse? Qual é a necessidade? Qual é a dor dessa pessoa? Ah, João, mas eu não sei exatamente. Tudo bem, mas só de você eliminar todo mundo que você já tem certeza que não é, você já fez um favor à humanidade. Não. Mano, só de você ter o bom senso de não colocar uma propaganda de rock'n'roll num vídeo de uma hora de música de ninar, é óbvio, não é óbvio. Mas tem um monte de coisa que o cara tá só olhando o custo por viu. Não, peraí. Elimina quem você tem certeza que não é. E aí não só você vai ter melhor retorno sobre investimento, como você vai ser mais assertivo. Se eu não tô precisando comprar uma geladeira, você chegar pra mim e começar a me empurrar na geladeira, você, eu não quero mais te ver. Mas se eu tô precisando comprar uma geladeira, aí você fala, opa, percebi. Você não precisa me falar, né? Mas assim, nossos algoritmos perceberam que você está buscando por geladeira. E a gente sabe, por outras informações, o tamanho da sua casa, a gente sabe que você tá preocupado com a conta de luz, a gente sabe se é 110, 220, a gente sabe mais ou menos o tamanho da sua cozinha, a gente sabe que você gosta de receber gente em casa e você precisa ter comida congelada, você precisa de espaço e a gente sabe que a sua cozinha é vermelha. E a gente acabou de lançar uma cozinha desse espaço, desse tamanho, com só em pouca energia, que tem um espaço pra congelado, e é exatamente do tom da sua cozinha que tá aqui. Falei, cara, parece que adivinhou. Então usa a tecnologia pra fazer com que o seu cliente fique com a sensação de parece que adivinhou. E não que raiva. Não, parece que adivinhou. Parece que ele tá falando comigo, né? Como sabe? Parece que sabe a hora que eu tenho fome. Essa pizzaria parece que sabe. Cada vez mais, fui na NRF em janeiro esse ano, aquela feira de varejo, ouvi o presidente mundial da Salesforce falar, cada vez mais vai ficar parecendo que as marcas adivinham os gostos dos seus clientes, porque elas estão usando a tecnologia, os dados, pra conhecer melhor essas pessoas. E existe, do outro lado, uma preocupação com as pessoas, por outro lado, de privacidade. Existe uma super discussão sobre privacidade de dados, né? E eu tenho uma impressão, talvez até ingênua, que eu falo assim, tome meus dados. Cara, toma aqui. Assim, leia meus dados e me ajude, na hora que você puder me oferecer. Até porque, quando você vai olhar os grandes vazamentos de dados, parece que os nossos dados já estão todos vazados, né? Tipo assim, os dados que você tá preocupado em proteger, eles, de alguma maneira, já estão por aí, né? Nos vários vazamentos, inclusive do Estado e tudo. Como que você vê isso? E até que ponto você acha que é uma preocupação que vai dificultar pro marketing? ou você acha que, cara, isso é uma bobagem de quem é muito neurado com isso? Cara, eu acho que é assim. Siga as legislações e peça autorização das pessoas. Sim, LGBT, tá? Perfeito. Siga, siga as regras. Agora, nós ficamos preocupados. Puxa, o que que estão fazendo com os meus dados? A molecada que chega aí... Não tá nem aí. Eles sabem. Não é que eles não se importam. Eles sabem. Eu estou te dando os meus dados. O que você está fazendo com isso? Eu quero que você use pra melhorar a minha vida. Minha vida. Então, imagina, né, que você liga pra mesma pizzaria toda sexta-feira, às oito horas da noite. E você faz o mesmo pedido toda sexta-feira. Aí você liga, que ainda é por telefone essa pizzaria. E aí, olá, queria fazer um pedido? Ela fala, pois não, só um minuto. E te deixa esperando três minutos. Pois não, qual que é o seu pedido? Ah, eu quero uma pizza de calabresa, sem cebola, com borda recheada. Ah, pois não, qual é o endereço? É tal. Qual é a forma de pagamento? É tal. Pois não, em quarenta e cinco minutos está na sua casa. Combinado. Desliga. Chega a pizza. Semana que vem você liga de novo. Exatamente no mesmo horário, toda sexta-feira. Ou eu queria fazer um pedido? Ela fala, só um minuto. Te deixa esperando três minutos. De novo. Toda vez. Toda vez ela pergunta qual é a pizza. Toda vez ela pergunta o endereço. E toda vez é calabresa sem cebola. Forma de pagamento. Oitenta por cento das vezes as pessoas compram as mesmas pizzas. É sempre a mesma coisa. E toda vez ela te manda a pizza numa caixa. Que vem impresso. Recorte aqui. Junte dez. E ganhe uma pizza brotinho. Pensa comigo. Dez semanas. A pizzaria está te obrigando a recortar um papel. Guardar um papel fedorento na sua casa. Dois meses e meio. Cheio de gordura. De queiro. Sendo que ela sabe que você comprou aquilo lá. Ela tem o seu telefone. Ela sabe. Tem informação. Pô. Aí um dia. Chega uma outra pizzaria. Que abre lá no bairro. E você resolve dar uma chance. Aí você compra. Você gosta. Você compra de novo. Compra de novo. Compra de novo. Chega uma sexta-feira. Ela te manda uma mensagem. Dez para as oito. No seu WhatsApp. Você vai querer a pizza hoje? João. Sextou. Sextou aí, ó. Aquela redonda de calabresa sem cebola com borda recheada. A gente já está preparando aqui. Se você quiser ir na mesma forma de pagamento de sempre. Naquele endereço. Só manda um joinha aqui em 25 minutos na sua casa. Lindo. Ah. E a gente sabe que é a décima vez que você está comprando. Então dessa vez a gente queria te mandar um presente para agradecer pela sua fidelidade. Você topa experimentar uma pizza nova que a gente fez de brigadeiro aqui? Estou com fome. Cara, a hora que você olha e fala assim. Finalmente. Finalmente me olharam. Eu viram. Cara, você vai no hotel. A papelada que você tem que preencher. Não muda nada. Não muda nada. Por que imprime? Toda vez eu falo. Toda vez eu falo que eu quero quarto não fumante. Toda vez pergunta. O João tem um negócio que me mata. Sabe o quê? Eu viajo muito, né? Viajo muito, muito. Eu trabalho. Cara, eu queria tanto poder falar assim. Eu quero corredor. Eu sou o cara do corredor. Eu sou o maluco do corredor. Eu não gosto de ficar preso. No avião. É, velho. Porra, faz o meu check-in para um corredor. Me dá um corredor. O mais na frente possível. É só isso. Se deixasse eu pagar por isso... Você pode pagar por isso. Eu posso, eu tenho que fazer o check-in todas as vezes, escolher um... Eu pago. Eu tenho que escolher um corredor porque não escolhem por mim. Porra, eu podia tanto fazer. E são coisas bem bobas, né? Todas as vezes que eu vou fazer o check-in eu tenho que colocar o meu CPF, mesmo dentro do aplicativo, cara. O aplicativo tem acesso à informação de onde eu estou, cara. E a turma me faz preencher todas as vezes. Eu, eu, eu... Na hora que eu olho para isso, assim, a gente... E aí eu acho muito legal porque o mato ainda é muito alto, João. O tanto de tecnologia que a gente tem, o mato ainda é muito alto. Tem muita coisa para a gente cortar ainda, para ficar num nível ok, assim. Na hora que você vai tentar elencar os maiores erros que as pessoas de marketing cometem... Acho que a gente já falou de alguns aqui de uma maneira informal. Como que você elenca isso? Você elenca isso? Quais são os maiores erros que as pessoas cometem? Dois erros principais. Falar com a pessoa errada e falar o argumento errado. Boa. Tá? Falar com a pessoa errada, que é o negócio da brincadeira do carro da pamonha. Mas vamos lá. Cara, eu tenho uma marca que é de batom. E nós estamos lançando um batom que dura 98 horas. E é um batom que está na cor do momento, que as meninas adolescentes estão pirando. Porque tem uma tendência de um batom que tem um brilho sei lá do que. Aí a marca vai lá e patrocina o time de futebol. E coloca essa campanha no intervalo do noticiário. Sem estereótipos, tá? Mas eu acho que assim, só pra usar um exemplo... Mas já está na nossa cabeça o estereótipo. Será que é o lugar que você vai falar com a pessoa certa? Tá cheio disso. Pega revista de carros. Pega coisa no aeroporto. Pega altidor na rua. Você vai ver e fala, cara, o que essa marca está falando com essas pessoas aqui, né? Cheio de gente que fala assim, aí eu ficaria muito orgulhoso de ver a minha marca num saguão do aeroporto. Seu público está aí. Esse é o momento que pra elas, né? Então fala com a pessoa certa. Cochicha no ouvido de quem precisa do que você resolve. Não, João. Negócio é o seguinte. A gente entendeu que time de futebol é sim o melhor. É esse. Tá beleza. Tá beleza. Se você estudou, vai. Mas lembra que falar com a pessoa certa é uma primeira coisa que, assim, já passa, metade já fica aí. A outra é fala uma coisa. Uma. Fala uma coisa. Que pra esse público é muito importante e que você faz melhor do que qualquer outro. Uma. Uma. Fica falando de todas as milhares de atributos de coisas que você resolve no mundo. As pessoas são muito... Quem vende alguma coisa gosta muito do que vende. Sabe? Tem um orgulho lascado do que vende. Se eu começar a falar do meu livro pra vocês aqui, eu falo. Que a história desse livro. Porque o papel que a gente usou. Porque a qualidade da impressão. A história dessa capa. Que isso é inacreditável como a gente fez essa capa. Eu adoro contar isso aqui. Só que a pessoa, cara, não tá nem aí. E ela não vai absorver muitas coisas. Então fala uma coisa. Cara, isso aqui é o seguinte. Você vai se reconectar com o seu próximo cliente. Porque o velho marketing não funciona mais. É isso. Vamos ficar falando mil coisas. Costuma brincar assim. Faz de conta que você tem lá uma pastelaria. E aí você fica falando pra todo mundo que você troca o óleo a cada duas horas. Que a sua massa é integral. Que você se preocupa com o meio ambiente. Que a sua loja é linda. Que os seus funcionários são bem tratados. Você fica falando até assim. Qual é o produto de limpeza que você usa na loja. Aí eu falo. Quer saber qual é essa uma coisa que você deveria estar falando e não faz ideia? Liga pra dez clientes que compram muito o que você vende. Liga você. Pergunta. Por que você compra o que eu vendo? Por que você vem aqui? Por que você prefere eu? Por que você está sempre na minha loja? Grande chance de que você vai descobrir que as pessoas vão olhar e falar assim. Eu compro o seu pastel porque é recheadão. Que é perto da minha casa. Tem uma coisa. Que mais da metade das pessoas vão falar. Fala isso. Grande chance desse ser o melhor argumento pra você convencer outras pessoas. Então acho que esses dois erros parecem simples. Mas não é tão simples assim. E muita gente erra. Fala pra pessoa certa. Uma coisa. Perfeito. E você trouxe exemplos aí de principalmente mídia out of home. Que são essas mídias mais... Trazendo exemplo pessoal. Mais tradicionais. Outdoor. Pontos de ônibus. Enfim. Mas o que a gente vê muito no nosso mercado digital. São pessoas atirando pra tudo quanto é lado. Pra ver onde que cola. Isso... Com a desculpa do teste AB. É. Ainda tem essa. Ainda traveste de... Ainda traveste. De estar testando o meu público. Só que você não tem um elemento comparativo entre os dois testes. Então a gente vê muito mídia. Mídia paga. Vai fazer uma segmentação que não é segmentada. Daí você queima muito dinheiro. E automaticamente vira... Mídia não funciona. Ou... A gente vê muitos afiliados que se afiliam a um produto. Sai distribuindo link em qualquer lugar. No grupo da família. Grupo do bairro. Que não necessariamente é a persona. É isso. E esse ponto que você trouxe dos... Falar ao menos alguma coisa. Que seja de fato um benefício real. Tem uma técnica de copy. Que é muito usada. Que eu acho que é muito interessante pra ajudar nisso. Que é... Primeiro lugar. Acho que é o cuidado de... De fato levar um benefício. E que não seja pra você. Mas sim pro cliente. Mas evitar usar adjetivos vazios. Quando você for descrever. Ah, esse é o pastel mais incrível. É o melhor. Porque o que ele tem? Ele é recheadão. Ele tem muito queijo. Então você usar um adjetivo que de fato descreva a unicidade daquele produto. Mas olha só. Aí sim. Usando a beleza que o mundo digital proporciona. Primeiro você está entendendo que a uma coisa que tem que falar é do recheio do pastel. Agora, realmente o mundo digital te permite fazer testes AB. Sim. Mas não faça testes AB do óleo, do meio ambiente, do recheio. Não. Você já sabe o que é o recheio. Faça teste de qual é a melhor forma de falar do recheio. Vou falar que é o que tem mais recheio. Vou falar que o recheio tem o tempero da vovó. Vou falar que é um recheio premiado. Vou falar... Vou usar uma coisa mais agressiva. Uma coisa mais suave. Aí sim. Então, aí... É uma variável que você mexe, né? Para fazer o teste. É o como que eu vou falar dessa uma coisa. Perfeito. João, o que você acha que é mais difícil? Fazer marketing numa empresona? Tipo... McDonald's? É... E assim... Mexer nas engrenagens, né? De um negócio desse tamanho. Que eu imagino que deve ser... Imagino o que deve ter sido para poder trocar para a Mac, cara. Porque, assim... Imagino, assim... Na verdade, não imagino. Ou inovar numa empresa pequena que, apesar de ter muita liberdade, tem uma dificuldade que, às vezes, é menos dinheiro. Não pode... Onde que é mais difícil, cara? Eu acho que é difícil igual, tá? Agora, a maioria das pessoas acha que é mais fácil fazer o que eu fiz. E eu não acho. Porque, meu Deus do céu. Imagina eu chegar para você e falar assim... Então tá. Triplica a venda da Coca-Cola aí. Quero ver. Nenhum? Cara... De 100 anos de idade... Big Mac é um negócio que eu falava assim... Quando a gente faz promoção do Big Mac na quarta-feira, cai o consumo de feijoada no Brasil. Cura. É muito. Vende muito. Muito. É um hambúrguer disparado mais vendido do Brasil. Como é que eu faço dobrar a venda do Big Mac, gente? É muito difícil. Então, ainda que tenha muito dinheiro, o negócio já é tão grande, já tá tão no hábito e as pessoas não vão almoçar duas vezes, entende? Perfeito. Então... Se mexer um ponteirinho é um esforço gigantesco, né? Então eu brinco que eu falo... A minha mãe não entende muito o que eu faço, né? Como marqueteiro e tal. Por que você tanto faz que eu faço esses videozinhos engraçados? Aí, às vezes, eu brinco. Não, meu trabalho é fazer o McDonald's, tá sempre com fila. Ela fala, ah, trabalho fácil, tá sempre com fila. Mas esse é que é o problema. É o resultado. Como que eu faço ter mais fila que o ano passado, entendeu? Então, fazer uma marca pequena ficar grande é difícil também. É. Fazer uma marca, mudar de categoria, expandir pra outra região, é difícil também. É... Agregar mais percepções pra uma marca, tudo difícil. Agora, fazer uma marca gigante ficar ainda maior... Gente, ó. Procura. Ó. Pura curiosidade, qual que era o desafio quando você assumiu no McDonald's? O que que eles te propuseram? O que que você deveria fazer? Eu acho que, óbvio, que quem trabalha com varejo tem metas de número de clientes, de rentabilidade, de faturamento, de satisfação de marca. Mas eu acho que, no fundo, no fundo, toda marca que é líder de mercado tem uma tarefa maior de desenvolver o mercado. Então, eu tava menos preocupado em ver que outras marcas estão chegando aqui, que chegou um monte de outras marcas. E mais preocupado em, sou líder disparado desse mercado, eu preciso fazer com que cada vez mais pessoas queiram comer fora. Então, eu brincava que o meu maior concorrente era o sofá na casa das pessoas. Toda vez alguém me perguntava, porque se querem perguntar de burgerquinhos, sei o quê. Ah, João, concorrência, o que que você acha? Eu falo, tô muito preocupado com concorrência. Meu maior concorrente é o sofá na casa das pessoas. Porque líder de mercado, se não for assim, se ferra, né? Lá no livro A Arte da Guerra, quanto mais você foca no concorrente, mais parecido com ele você fica. Então, eu posso. Eu tenho que pensar, como é que eu faço a pessoa achar cada vez mais valeu a pena? O brasileiro ainda come muito pouco fora de casa versus outros países. O governo dos Estados Unidos tem restaurante, tudo que é esquina, né? O movimento do delivery, de alguma forma, ainda que seja uma refeição dentro de casa, mas que o restaurante prepara, ajudou a criar uma nova ocasião de consumo. Mas o brasileiro ainda tem um potencial imenso de comer muito mais fora de casa. E aí eu tinha uma preocupação maior assim. É, você falou um negócio, o JP, nosso fundador, né? O Jota fala que quando eu dedico muito tempo a olhar pra minha concorrência, eu paro de olhar pro meu cliente. Então, assim, eu tenho que ouvir o que o meu cliente tá falando, não o que a minha concorrência tá fazendo. É isso. Não quer dizer que você não precise de, em alguma medida, em acompanhar. Aliás, eu não vou te perguntar de Burger King e King de Bengala. Pode perguntar o que vocês quiserem. Eu te prometo que eu não vou, porque eu imagino que deve ter te perguntado umas 700 vezes nas últimas... Ah, ganhei um vídeo sobre isso. Arroba Fala João Banco, acessa lá meu Instagram. Essa é boa. Então, se você quiser saber a opinião do João sobre Burger King e King de Bengala, você vai lá ver o vídeo do João, que eu não vou perguntar pra ele. Fechou? Cara, ainda falando um pouco dessa sua experiência de hard marketing, né? Você trabalhou numa das maiores empresas do mundo do ponto de vista de marca, né? Uma das referências de marca no mundo de varejo. E eu tenho certeza que existe muita ilusão sobre o que é esse trabalho. Assim, o que é esse CMO de uma operação do tipo? O que é, cara? De verdade? O que é de verdade? Oi! 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 O que é esse CMO de uma operação tem metade de um trabalho, metade do que eu fazia lá é o que as pessoas imaginam que seja, que é, eu preciso construir uma marca, eu preciso criar predisposição nas pessoas a consumir o meu produto, eu preciso criar vínculo e associação das pessoas dessa marca, eu preciso ativar a marca, eu preciso fechar vendas, eu preciso definir um menu, eu preciso definir os preços, eu preciso definir as promoções, eu preciso definir a experiência no ponto de venda, eu preciso ter os canais de venda corretos, ficar tudo isso aí com marketing. Mas tudo isso é metade, João? É, que é os famosos 4Ps, tá? Perfeito. Então, definia preço, definia produto, definia canais de vendas na praça, definia as comunicações na promoção. Obviamente que não sozinho. Então, numa corporação, tem toda uma governança de quem decide. Então, se é mou, eu não decido sozinho se o McFish sai do cardápio ou não. Aliás, eu ia dizer, se o vegetariano vai voltar. Foi você que fez isso? Foi na minha gestão, mas veja, não é uma decisão solitária. Mas e tirar o vegetariano também? O vegetariano, o CBO e o McFish são os três produtos. Nós compramos 15 McFish na minha casa agora na volta, eu e minha esposa, 15. Quando eu comia carne, o CBO era o meu favorito. Agora, tem uma outra metade do trabalho do CMO, que é a questão corporativa ali, que é você gerenciar a sua equipe, que é você conseguir eliminar as barreiras pra fazer as coisas que você acha que são certas pra marca, até você convencer toda a empresa que você precisa lançar um sanduíche vegetariano, você precisa mudar a sua linha de produção, que no nosso caso é a cozinha, você precisa mudar os fornecedores, você precisa convencer os franqueados, você precisa alinhar o global, você precisa... Governança global. Governança global, cara. E tem um diretivo de marca também, né, que é global, que você precisa... Pode, não pode. Tá louco. O Mac até tinha mais liberdade do que a média. Então, eu poderia lançar no Brasil um prato de feijoada pra vender no McDonald's. Podia vender pizza, podia vender espaguete, podia vender vinho, podia vender cerveja, podia vender o que quisesse, tá? Por que vende, por que não vende? O marketing lidera essas discussões, costurando com todo mundo. Então, eu costumo dizer que marketing... Eu dou várias definições, tá? Eu tenho uma preferida. Essa não é a preferida, mas é uma boa de entender. Marketing é tudo que tá no meio de quem compra e de quem vende, né? E eu preciso viabilizar a satisfação pro cliente. Viabilizar é o que é o difícil. Porque o cliente quer isso. Aí você fala, ixi, peraí, deixa eu ver o que é viável. Perfeito. Ixi, minha fábrica não consegue fazer exatamente isso. É só... É parecido, não é igual. Ih, mas o financeiro... Com essa lucratividade, não vai aprovar. Ih, mas o jurídico... Ih, mas o pessoal da logística... Ih, mais o global... Ih, mais os franqueados... Ih, mais o sistema, o TI... Então, eu preciso viabilizar. E isso dá um trabalho, cara. Isso dá um trabalho. Então, tem uma metade da vida do CMO, que é essa parte meio política, corporativa, que você precisa ter essa habilidade também. Senão, um abraço, né? Senão, você não faz nada diferente. Você não muda nada. Você fica fazendo mesmo. Você fica fazendo tudo igual, é. Sabe aquela marca que você fala, nossa, tudo igual, né? Sempre a mesma coisa. Falando em fazer coisas diferentes, você citou os quatro P's aí, que são uma coisa extremamente tradicional do marketing, né? E nesse tempo que você vem trabalhando com o marketing, você vê coisas que mudaram drasticamente? Eu acho que sim, tá? Quando eu falo desmarketize-se, que o novo marketing não parece marketing, eu acho que existe uma nova forma de conseguir criar essas conexões de marca. Então, antigamente, até pouco tempo atrás, ou até hoje em alguns casos, a gente via marcas se apresentando de uma maneira, assim, mais comercial, falando só dos atributos do seu produto, usando linguagens, às vezes, mais imperativas, compre este produto, fazendo... Mas não é só isso. A gente te garante que por 25 anos essa caneta é para destros e canhotos, inventando artifícios e coisas. E não é que os marqueteiros eram mal intencionados. A questão é que isso funcionava. É, é, é isso no final. Os marqueteiros são cobrados por resultados e se dá resultado eles vão lá fazer isso. Perfeito. Agora, veio o mundo digital que mudou muita coisa aí. Perna para o ar, né? E mudou também a relação das pessoas com as marcas. Sim. Nova geração que chega aí, a próxima geração de clientes de todas as marcas, é assim de olho o que você fala e o que você faz. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se é coerente. Cara, tem uma outra coisa que eu queria explorar contigo, que é esse mundo do criador de conteúdo. Do criador de conteúdo como publicidade, vai? Ou indicação, tá? A gente pode falar de publicidade ou indicação. Tá. Então, por exemplo, eu falo, minha esposa é criadora de conteúdo. Putz, cara, ela falou do McFish por... sério, velho. Aliás, ela fala há um tempo, assim, vira e mexe, ela reclama. Aí agora voltou, cara, ela fez campanha pro McFish, assim, falou da história, de como foi, tipo, da antecipação e tal. Isso é orgânico, boa, não tem ninguém pagando. Mas tem também o pago, né? É uma forma de publicidade nova, pelo menos do ponto de vista ferramental. Porque antes você podia contratar a, sei lá, a Flávia Alessandra, comprar um espaço na Globo. Eu tô pagando, né? Então, tem um pouco da quebra do intermediário. Como que você vê esses novos tempos? Você acha que as marcas estão usando isso bem? Acho que ainda não, tá? Mas deixa eu desenvolver um pouco. Primeiro, das 25 contas mais seguidas do Instagram no mundo, o ranking completo tá aí em alguma página desse livro, só tem duas marcas. Perfeito. Nike e National Geographic. Só tem duas marcas. E elas não estão nos top 10. Perfeito. Quem está nos top 10 e nas outras 25 desse ranking? Cristiano Ronaldo. Pessoas. Cristiano Ronaldo é a conta mais seguida do mundo. Justin Bieber, Beyoncé, Lucifte, Messi, Kardashian. Tá aí. É gente. Ah, é porque é rede social, João. Não é rede comercial. Eu sei. Só que as marcas parece que não sabem. Perfeito. Então, elas se comunicam como se fossem classificados. Uhum. E aí, pega a conta da Nike. Tem mais gotas de suor do que tênis. Lançamentos de produto. Tem mais histórias de pessoas comuns sendo atletas se superando do que promoção de preço. Porque é uma rede social. E as marcas têm que entender isso. Que elas têm que se conectar como amigas das pessoas. O que a pessoa está fazendo lá naquela rede, né? E eu acho que uma que faz isso de um jeito genial e assim, mais fora da caixa é Duolingo. Duolingo no Twitter. Chega a beirar alguma coisa. Em alguns momentos é meio assim, quem deixou eu fazer isso? Netflix também. Netflix. O Guaraná faz isso bem no Coisa Nossa, no YouTube, né? Então assim, traz gente para criar conteúdo de maneira muito livre. Perigosamente livre. Perigosamente livre. E funciona, né, cara? E suposto, influenciadores. Aí as marcas ficam olhando e falando, ah, minha marca nas redes sociais não decola, né? O que eu vou fazer então? Ah, é por criar uma rede social. É assim mesmo. É, vou pagar influenciadores para falar da minha marca porque é assim que funciona na rede social. E aí você terceiriza um problema e você não resolve o problema. Então eu acho que usar influenciadores é um excelente complemento. Então primeiro, conserte o tom de voz da sua marca com o seu público. Crie uma conexão verdadeira, única, emocionante. Aí ache pessoas que têm um a ver com a sua marca, que têm uma relação autêntica, que gostem de verdade, que fala coisas que têm a ver com aquilo que você fala e vira para elas e fala, eu sei que para a sua audiência, ainda que eu fale desse jeito, eu nunca vou conseguir ser igual a você. Então isso aqui é o que eu gostaria que a sua audiência soubesse. Fala do seu jeitão o que você preferir para elas, para mim, por favor, porque a gente está bem alinhado. Fechou. Usa influenciador. Agora, se for para você falar, ai, não consigo criar conexão nenhuma. Fala para mim, por favor, que esse aparelho aqui, ele tem assim, a rebimboca da parafuseta, hexagonal, feita com carvão ativado. E aí faz a pessoa deixar de ser o que ela é para obrigar ela a falar do negócio que não funciona. E às vezes o influencer é zero conectado, que o público dele é zero conectado com esse produto, é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. Aí o influenciador fala, ah, é? Eu faço, mas custa 5 milhões de reais. E aí cobra caro para boa, por quê? Porque eu vou me sentir um vendido. Eu vou ter que pegar aqui um suco de goiaba que eu odeio e fazer... Então, assim, não faça isso. Isso aí não é bom para ninguém. Não é bom para o influenciador, não é bom para a audiência, não é bom para você. O influenciador vai ficar feliz temporariamente que vai ganhar o dinheiro, mas é uma relação até comercial. Acabou que ele contrata, ele vai anunciar outra marca. Até se queima com a audiência também, né? A gente viu o caso de algumas apresentadoras vegetarianas fazendo propaganda de carne. Puxa. Ficou mal falado entre o público delas. E não precisa nem ter um conflito tão grande assim. Nossa, é uma pessoa que está sempre falando aqui de, sei lá, de marketing. De repente parece uma publi de viagem que... Super desconexo, né? Nossa, o João está fazendo propaganda de um hotel. Nada a ver. Nunca falou disso, sabe? Então, é estranho. É, até já fazer aqui minha crítica, colocar meus limites, falar para a Apple parar de me procurar para divulgar iPhone, porque eu não uso nada da Apple, tá bom? Eu uso, hein? Pode parar de me procurar que eu não vou divulgar iPhone, tá bom? Eu sou fiel à Samsung. É, te procuram todo dia, né? Todo dia. Que lindo. Estresse. Ô, João, vamos falar um pouquinho da dificuldade ou das diferenças de se comunicar para gerações diferentes? Boa. Então, assim, a gente é da mesma geração de comunicação e marketing, a gente vem do mesmo... Por isso que eu estou achando... Estamos velhos, estamos velhos, cara. Divertidíssimos a gente discutir isso, porque a gente viveu uma... A gente viveu tudo, né? A gente viveu o analógico pleno, né? Assim, a comunicação analógica mesmo. E a gente está vivendo a digital no último furo, né? A geração dos nossos filhos, que tem mais ou menos a mesma idade, não vai nem saber como era, né? Como que você vê as dificuldades e o que fazer para escolher, né? Na hora de comunicar para as gerações, cara? Boa. Bom, primeiro, eu acho que independente da diferença das pessoas, tem muito mais ferramentas, né? Então, a gente fazia... Talvez algum dia alguém que está assistindo a gente já fez mala direta impressa, né? Física. Como fazer os incas. Talvez tenha gente que já fez, sei lá... Coisas que hoje em dia se faz muito pouco, né? Anúncio em jornal, não sei. Já, e aí, né? Tem coisa que ainda até funciona aí para esses meios, tá? Mas, assim, tem muito mais ferramentas novas, né? E aí já tem uma necessidade de você entender que outros pontos de contato você consegue atingir essas pessoas. Agora, geração com geração também. Tem uma diferença grande de como essas pessoas relacionam com a sua marca. Então, eu falei, nova geração. Está muito mais atento com o que você faz versus o que você fala. Olha para os valores. Decide muito baseado em... Puxa, é uma marca que pensa como eu. Ela defende as mesmas causas que eu. Se ela fosse uma pessoa, eu queria ser amiga dela. Ela escuta as mesmas músicas que eu. Ela torce para o mesmo time que eu. Ela se preocupa com as coisas que eu me preocupo. Eu me identifico com ela, por isso eu prefiro ela. Passa até por... Eu me vejo nas comunicações dessa marca, tá? Então, se você entrar no canal do YouTube do McDonald's e você for pegar as propagandas de cinco, seis anos atrás, eu não estou criticando ninguém. Eu trabalhei lá nove anos. Então, fui eu que fiz, tá? Autocrítica. É. Você vai tomar um susto. Vai tomar um susto. Todos os atores muito parecidos, falando assim, uma linguagem mais rebuscada, é muito diferente do que é hoje. É a mesma essência de marca, mas é... Aí hoje você olha, tem gente mais parecida com quem é o cliente do Mac, comendo. Era proibido comer na panela do Mac, você acredita? Certo. A pessoa pega o sanduíche, a hora que ela vai morder, corta. Corta. Porque a gente achava nojento, porque... Feio. E aí você vai perguntar ao molecada hoje, qual programa você mais gosta de moleque? Faz esse aqui, ó. O pessoal vai falar... O cara comendo. Então, mudou. Agora cai o molho no chão. Agora meleca. Mais real. Por quê? Mais autêntico. Agora existe um desafio. Que eu resumi é assim. Como criar uma ponte com a nova geração de clientes sem destruir a ponte. Isso. Perfeito. Com quem hoje ainda representa a maior parte da minha venda. Total. E quem tem dinheiro ainda. E aí era um desafio. Foi nessa que o Mac deu aquela balançada, porque outras marcas seduziram o público adolescente, fazendo zoeira, fazendo tudo grande, fazendo tudo barato. E aí? E aí? Vamos fazer? Eu vou ficar zoeirão do dia pra noite? Isso não é McDonald's. McDonald's sempre foi a aguinha com açúcar. É uma coisa bem... Sabe? E aí? Falei, olha. A gente vai precisar pôr mais açúcar nessa água. É água com açúcar ainda. Mais açúcar na água. Então vamos conectar. Então exemplos, né? O meu desafio era conectar com uma geração sem perder a ponte com a outra. Perfeito. Como é que... Vou testando aqui, tá? Então eu pegava... Gente, vamos... Não sei se vocês já fizeram isso. Pega o Spotify, escuta as 10 músicas mais ouvidas do Brasil esse mês. Você já tá ouvindo a gente aí? Já fez esse exercício? Faz aí depois. Eu já fiz isso, cara. É desesperador. É bizarro! Não conheço nenhuma. O cara não conecta com nada, é. De 10 que tem lá, tem 8 que nem música é pra mim. Total. Gente que eu nunca ouviu falar. Aliás, quase todos eu nunca ouviu falar. O Sentadão, do Pancadão, não sei o quê. Fala, o que é isso, cara? Tá doido, né? Só que a gente pegava. Pegava uma dessas músicas, mudava o Sentadão pra Quarteirão, pra Shedderzão. Não usava o clipe. Não usava necessariamente a imagem do artista, mas usava a melodia. A melodia. E aí ela fazia tudo, não sei o quê, uma brincadeira. O pessoal da nossa geração, olha, pessoal, batidão, né? Só. Ó, a molecada olha e fala. Ó, a música do sulano. Não acredito que eles usaram bem isso. E aí esse era o meu limite, entendeu? Esse era o meu limite. Então rola um meme pela internet de que, ah, o McDonald's era um restaurante feliz e virou um adulto deprimido. Mostrou um restaurante preto e amarelo. Mas o que é isso? O cliente prefere. Prefere? A estética brutalista, né? Porque ele era um negócio infantilizado. Sim. E aí o público adolescente não quer ir comer onde está a sua tia comendo com o seu priminho. Ele quer ir num negócio mais cool e tal. Então a gente foi lá e deu uma modernizada. E funcionou. Tira aquelas bexiguinhas todas dos McDonald's que tinha antigamente para não virar um restaurante de criança. Tira o Ronald McDonald's. O Ronald deu uma mudada de escopo. Uma semi-aposentada, né? Ele não vende mais nada, mas ele é um embaixador das boas causas, né? Então ele fala com o público. Ele não vende mais nada. Então, nisso, ó, vamos atualizar essa linguagem. Vamos acompanhar esse público. Por quê? Porque o Mac é o amigo de infância dos dois. De uma geração e da outra. E eu preciso mostrar para os dois que o seu amigo de infância ele está te acompanhando. Ele está do seu jeitão. Ele está como você. Pouquíssimas marcas conseguem fazer isso com duas gerações assim muito bem, tá? Eu acho que a Coca-Cola consegue fazer isso razoavelmente bem. Ninguém consegue fazer perfeito. O Mac, por um tempo, se desconectou de uma geração mais jovem começou a preferir outras opções e depois conseguiu, ao chamar McDonald's de Mac. Não é uma brincadeirinha isso. Isso é lembrar uma geração de clientes que só eu sou seu amigo de infância ter um apelido calinhoso. Perfeito. E aí um monte de outras coisas juntos. O Mac existe, fome de Mac, festa do pijama. E uma sequência que demorou um tempo para eles perceberem. E aí quando perceberam, voltaram. Uma coisa que eu acho muito interessante do McDonald's é a presença em eventos muito grandes, em fenômenos muito grandes. Então é patrocinar Copa do Mundo, patrocinar Olimpíadas, é estar presente no Big Brother, que seja. Como que é o desafio de estar nesses momentos que são muito marcantes para a população e como é que isso é aproveitado enquanto estratégia? Eu acho que marcas grandes acabam também podendo, eles têm a opção de conseguir fazer coisas maiores que não necessariamente vai dar o retorno no mesmo dia ali. Então patrocinar a Copa do Mundo é uma coisa maior que constrói longo prazo. Então é um momento de celebração, de união, é um momento em que está a família toda reunida, que a marca até consegue ativar porque você assiste o jogo comendo uma coisa e quando veio o delivery facilitou isso. Os sanduíches da Copa é um dos projetos mais legais. Só tem no Brasil, no ano global. Sério? Eu achei que tinha outros países também. Na última Copa a gente fez aqui na América Latina, que é da mesma empresa, que é Arcos Dourados. Não sei se vão continuar fazendo, mas é algo brasileiro isso daí. E aí você vai lá e por seis semanas... Ok? Vai ativar... Isso também vai ativar no Casimiro, né? Para poder conectar com a galera mais jovem. Então assim, cara, faz lá a sua seleção, a sua brincadeira. Ah, paga, João. Durante os dias do jogo, pagou o patrocínio? Não. Não pagou. Mas uma marca maior consegue colocar investimento naquilo que dá retorno no curto prazo e ainda ter investimento para fazer aquilo que constrói a longo prazo e constrói a sensação de marca que cria uma relação mais profunda, tá? Então eventos maiores é uma coisa que eu diria que é para marcas que já estão nesse nível de conseguir aportar não só em performance. Então você começa mais focado em performance, você constrói uma base de clientes. Agora eu preciso ir além do B. Eu preciso ter um vínculo. Eu preciso, assim, se tiver dois anúncios que aparecem ao mesmo tempo, que o pessoal prefira o da minha marca, com o mesmo produto, com o mesmo preço. Como eu consigo fazer isso? Criando associações de marca. E aí você precisa ir para coisas que dão menos retorno de curto prazo. E eventos é um tipo desses. Vamos para um pouquinho de mais sal na conversa da questão geracional. Vai. A gente consumia publicidade de um jeito muito diferente, que era um jeito mais passivo e mais difícil de ficar longe. Então, assim, na hora da propaganda da TV, você podia mudar de canal, mas existia uma tendência a você continuar ali assistindo aquilo. Ou na hora que você estava folheando uma revista, você ficava mais sujeito a bater um olho numa marca, chamar atenção, alguma coisa. Como que a gente anuncia para uma geração que já nasce podendo pular anúncio? Boa. Adoro falar desse assunto. Não só já nasce podendo pular anúncio. A gente tem uma geração que paga Spotify. Para não ouvir anúncio. Para não ter anúncio. Paga Netflix. Paga YouTube Premium. Eu pago. Paga versão do joguinho Premium. Para quê? Para não ter anúncio. Sabe como eu me sinto? Eu me sinto como um pintor que pinta quadros. Coloca numa galeria bem bonita lá na maior avenida da sua cidade. Abre a galeria, a exposição. O pessoal passa na frente, pergunta-se na portaria, quanto custa para não ver? Não é nem que ninguém entra. O pessoal quer pagar para não passar perto. Eu quero pagar para não ver. É isso. É assim que eu me sinto. A torcida que fala quanto custa para o time de futebol para eu pagar para aquele jogador não entrar em campo. Quanto custa? Isso aí tem pega, tá? É assim que eu me sinto. Não é muito louco? Eu falo, cara, as pessoas não querem ver o meu trabalho. Que isso quer dizer o quê? Que eu errei muito no meu trabalho. Eu fui muito chato, cara. Vamos inverter a lógica? Será que seria possível que uma geração nova de clientes falasse assim, não, 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 peraí. Eu quero pagar mais caro o Spotify by McDonald's. Será? Aí eu falo, não, João, você está exagerando. Não estou. Quer um exemplo? Eu jogo com o meu filho Fortnite. É um joguinho, antes. Uhum. Né? Que é grátis. Um joguinho que você não paga nada. Se você quiser, você compra uma dancinha, uma roupinha, um skin, não sei o quê. Agora, vira e mexe, tem lá um personagem que tem toda uma vestimenta da Nike. Super maneiro. Você acha que meu filho quer que eu compre ou não? Ué, mas é um negócio patrocinado. Ué. Então, a pergunta para as marcas é assim, pega uma camisa de time de futebol. Tupida de logotipo, cara. O que eu poderia fazer nessa camisa com a minha marca que os torcedores iam falar assim, cara, eu pagaria mais caro para ter essa versão com a marca. Dá para fazer. Tem um monte de exemplos assim. Quer ver? Vou para os Estados Unidos, vou para um parque de diversão. Vamos fazer de conta que você vai para uma cidade que tem dois parques. Tem o parque da diversão da cidade de Orlando e tem o parque do Lego. Perfeito. O parque do Lego, mesmo se for mais caro. Por quê? Porque a marca vai deixar o parque de diversões mais divertido. Com certeza. Restaurante temático do Harry Potter versus hamburgueria de bairro. Cara, é uma marca. Você está entrando numa propaganda do Harry Potter. É, mas a marca está deixando o restaurante mais legal. Então, não pense em propaganda como interrupção, chatice, vencer pela insistência. Pense em propaganda como serviço. Sabe? Eu gosto de provocar. Eu falo assim, vamos fazer de conta que você vai chegar no cinema e a pessoa vai falar assim, olha, eu vou assistir um filme. Começa sete horas da noite essa sessão. Custa cem reais o ingresso. Fala, tá bom, comprei. Fala, mas, se você quiser chegar meia hora antes e assistir meia hora de propaganda custa cento e cinquenta. Nem a pau. Nem a pau. Não, 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 não. Vamos inverter. O que que eu poderia fazer passar meia hora antes do cinema e o pessoal falar, eu quero. Que não tenha essa sensação de que eles vão, não, vai ficar mais legal. Eles vão passar o filme do Michael Jordan, mas meia hora antes a Nike vai, cara, vai fazer um negócio do tênis que eu vou montar o meu e vai customizar e vai não sei o que e vai ser demais. E eu vou participar de uma experiência ainda maior e eu pago a mais por isso. Que todas as propagandas sejam assim, que deixem mais legal, sabe? Porque a nossa geração que tava, ah, tudo bem, vamos esperar aqui até a propaganda acabar. Deixa, vai acabar. Vamos lá no banheiro. É, não, é molequeiro não tem isso. Agora, quando eles gostam, eles mandam até pro outro. Eles até topam pagar pra assistir. Eles recomendam, eles curtem, eles se engajam. Então, tem o outro lado da moeda. Sim, sim. Você me fez lembrar daquelas campanhas da BMW que eles chamaram os diretores de cinema pra poder dirigir os clipes. Então, eram uns clipes curtos dirigidos, tipo, não tinha o Tarantino, mas tipo isso, entendeu? Você chama o diretor e ele dirige que não é uma publicidade, na verdade, é um microfilme, né, um curtinho ali. Tem, cara, eu tava na, eu passei na Hugo Boss e eu gosto de futebol americano. E agora tem uma linha de, na Hugo Boss, de, com as marcas, os times. E eu tô, o Buffalo Bills, é muito específico. Aí, eu vi que tinha os times mais populares, né, aí eu falei assim, não tem do Buffalo Bills. Aí, na hora que eu fiz isso, eu falei assim, cara, olha isso, cara, eu tô, aqui, as roupas são caras, aqui, mas se tivesse do Buffalo Bills, eu teria como, porque as roupas são bonitas, cara. Hugo Boss, tava escrito Hugo Bills. É, cara. Mas assim, e as roupas bonitas, então assim, não é um negócio aleatório, entendeu? É uma parceria de marca de verdade, é um negócio consistente, bacana. E você falou de futebol americano, não tem como não lembrar de Super Bowl. Super Bowl. Que é, com todo respeito, adoro futebol americano e tal, mas é um grande, um prol de um grande comercial. É um super comercial, né? É um, é um festival, né, da TV, e é, a Beyoncé, por exemplo, aproveitou pra fazer um lançamento durante, e foi mais lembrado do que, o show do Half Time. e a Ana também, e o, esse ano teve o Kanye West, filmando, ele fez uma publicidade, mais caseira, com uma selfie dentro do carro, né? E aí virou assunto, porque a piada era exatamente, tipo, gastamos dinheiro todo, ficou espaço, então não dá pra produzir, né? Que é, é óbvio que é, né, tudo muito pensado, mas assim, de alguma forma, a gente menospreza muito, a gente não, acho que não, mas assim, as pessoas menosprezam muito, esse, é, a publicidade de TV e tudo, mas cara, ainda é um canhão, né? Ainda é um canhão. É, vai continuar assim, João? Eu acho que a, a atenção das pessoas, é o que vai ditar isso. Enquanto tiver muita gente assistindo, gente, assim, e as pessoas gostam de conteúdo em vídeo, as pessoas gostam de conteúdo, é, produzido pelos brasileiros, e ainda existe, né, muita penetração desse meio, então, eu não tenho dúvida que, assim, tanto a televisão, outdoor, é, os meios tradicionais, ainda tem um bom espaço. A questão, você não precisa ficar, né, ah, vai ser um mais, o outro vai ser menos, quem é o seu público? O que ele assiste? O que ele gosta? E qual é o momento pra falar com essa pessoa? Qual é o lugar certo? Qual é a hora do dia? Sabe, você às vezes falar de McDonald's, seis horas da manhã, tá tudo errado. ou às vezes você falar... Café. Mas a gente não tem tradição aqui no Brasil tanto, né, nos Estados Unidos tem mais aqui. ainda não, então qual é, qual é o momento, né, e aí você escolhe o veículo de comunicação, não só com base no custo por visualização, mas no que vai ser mais assertivo, né, no que vai ter o contexto melhor ali, então ainda vai longe todos esses veículos. vamos dar uma dica pra turma que não é de marca, tá, eu tô falando quem não tem dinheiro e, e que tem, vamos dizer, um perfil de Instagram, às vezes com marcas pessoais, com a padaria, ou, né, aquela pessoa que tem o perfil de um negócio bem pessoal, que não tem grana pra fazer nada, que dica você dá pra essa pessoa, que vai fazer em rede social, que vai fazer provavelmente no Instagram, que dica você dá pra essa pessoa? Se eu não tivesse, tivesse muito pouco dinheiro de marketing, tá? Tá bom. O que que eu faria? Deixaria toda a minha atenção em deixar o meu cliente satisfeito. O meu NPS tem que ser alto, o índice de satisfação, a pesquisa do cliente, o índice de recomendação, cara, eu preciso deixar o meu cliente, o meu cliente tem que sair na padaria feliz, entendeu, ele tem que achar que o que ele comeu aqui não tem lugar nenhum, o jeito que ele foi tratado aqui pela minha atendente, pelo meu garçom, não tem outro lugar. Eu gosto muito do pessoal lá da Azul Linhas Aéreas. Nunca vi uma propaganda deles na televisão, nunca vi. É verdade, é verdade. Agora, não tem nenhuma companhia aérea perfeita, mas muitas vezes eu fui voar com eles e eu falei, olha, foi um pouco mais pontual do que a média, a poltrona um pouquinho mais... O aplicativo funciona melhor. Tem balacinho de aviãozinho. Tem o lanchinho à vontade. E algumas vezes vi coisas acontecer dentro do avião, muito especiais. Contei outro dia lá no Instagram uma história de que uma vez eu estava num voo e eles fizeram uma homenagem para uma criancinha que estava na sua última sessão de quimioterapia, que estava indo conhecer o mar pela primeira vez, que foi emocionante, que durou três minutos e que levaram um muffinzinho de laranja e todo o avião cantou parabéns para você e comemorou que era aniversário dela também. Todo mundo ficou emocionado. Falei, cara, o que esse capitão e o que essa atendente e essa comissária de bordo fizeram por essa pessoa, propaganda nenhuma jamais será capaz de fazer. Perfeito. Então, antes de você sair falando para todo mundo e se preocupando no que eu vou postar, deixe seu cliente muito satisfeito. Esse é o melhor investimento de marketing que tem. Isso é marketing também. Isso é construir marca. Construir marca não é espalhar o logotipo por aí, é deixar marcas na vida das pessoas. Isso é construir marca. Não tem dinheiro? Servirço. Isso aí é o marketing. Agora, começo a ter dinheiro. O que eu faço? Fala só com a pessoa que precisa do que você oferece uma coisa que você faz por ele que ninguém mais faz igual. Bom demais. Acho que tudo volta no fim das contas para isso, né? De falar alguma coisa. Não tinha jeito melhor de a gente chegar aqui. João, ó, vamos contar para as pessoas. As pessoas que querem comprar seu livro, só procurar. Arroba Fala João Branco. Tem todo lugar aí no livro. Tem para todo lugar. Não tem dificuldade de poder achar. Desmarketize-se. Boa. Arroba João Branco. Mais alguma rede social que você quer deixar para as pessoas aqui? É tudo arroba Fala João Branco. Vocês vão me achar. Está no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. É isso aí. A gente agradece a você, João. E para as pessoas que nos acompanharam, você sabe. A gente está aqui duas vezes por semana agora trazendo sempre conteúdo de primeira linha. Gente igual o João Branco, que é um... Não é igual, não. É, tem que fazer... É, gente, eu falo, gente boa pra caramba. Gente boa pra caramba. E a gente tem a chance, às vezes, de trazer algumas das pessoas que a gente mais admira. Você é muito admirado, não só pela equipe da Hotmart, mas por uma geração toda de gente de comunicação. Então, obrigado pelo seu tempo. A gente te vê no Hotmart Fire. E você, a gente está aí duas vezes por semana. Aparece que eu, a Daniel, então o Clayton, vamos estar aqui com você. Tá bom? E falamos muito do Desmarketize-se. Sim. E por que não você deixar um comentário aqui do que você mais aprendeu no nosso papo com o João que a gente vai escolher a melhor resposta. A melhor resposta vai ganhar um Desmarketize-se. Boa, gostei, hein? É isso aí. Contamos com vocês aqui o tempo todo. Um beijo. A gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.